Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar duplicando carro solo rapaziada Exatamente isso, temos mais um método Esse método aqui, algumas horas atrás eu trouxe o método do apartamento Tá bom galera, já frisando aí que o vídeo não teve um longo alcance aí dos seguidores do canal Porque o Youtube não notificou corretamente como deveria Tá bom galera, então se você está assistindo esse vídeo aqui Sempre dá uma olhadinha no canal aí Porque o Youtube tem vezes que não notifica, mesmo você sendo inscrito Mesmo você ativando as notificações que é o sininho O Youtube acaba não notificando corretamente Tá bom galera, então fica ligado nisso daí Tá bom, olha a comunidade Vem dar uma olhada no canal pra ficar por dentro de todo o conteúdo Beleza? Vou estar trazendo esse método aqui galera Um conteúdo bacana solo Que a gente vai usar somente a Arena War e o centro de operação móvel Pra poder salvar os carros duplicados Tá bom? Vamos lá A gente vai usar aqui a parte da oficina da Arena War Tá bom galera? A garagem da oficina Beleza? A gente vai precisar ter um carro gratuito Como esse LG RH8 Tá bom? Ele vende no site da Legendary Tá bom galera? Esse carro é gratuito pra vocês comparem Pra comprar A placa dele vai passar para o carro duplicado Ou seja, o carro O glitch duplica com placas limpas Tá bom? A placa desse carro passa para o carro duplicado Beleza? Eu vou usar, tá? A gente aqui também na garagem Vamos precisar ter um carro que a gente queira duplicar O carro que a gente vai perder E o que a gente vai duplicar Tá? Eu vou duplicar o Easy Futuraço Tá bom galera? É um carro tunado da Arena War Tunado aqui na Arena War É um carro da Arena War E a Slamvan também vale um grande valor De carro De cópia Na verdade é o mesmo valor do carro original A cópia dele é o mesmo valor do carro original pra vender E também você pode vender Duplicar o LG Retro Personalizado Que é aquele veículo ali Só aquele tunado lá na BN Tá bom? Então você pode ter as três opções Frisando que entre os três O Easy Que é esse aqui É o valor maior pra vender Tá bom galera? Ele dá mais grana aí Pessoal Aqui é o seguinte A gente vai vir aqui nessa porta De espectadores da Arena War Tá bom galera? É a área aqui Da área VIP aqui Pra ver as corridas Tá bom? Antes disso Tá? Eu vou mostrar pra vocês Que a gente tem que vir aqui em GTA Online Em opções Beleza? Vamos ver aqui ó Permitir espectadores Deixa ligado E organização de partida A gente deixa aberta Tá bom? Eu não vim da minha restauração Não tava no bunker Eu nasci aqui mesmo na arena E também funciona Tá bom galera? Se você tiver algum tipo de dificuldade Deixa sua restauração lá no bunker E vem de lá pra cá Mas eu fiz aqui E três vezes seguida E deu certo Tá bom? A gente vai precisar ter um amigo online O modo de mira não importa Tá? A gente clica aqui pra assistir ao evento Tá bom galera? A gente vai dar um joy Um joy é clicar pra entrar na sessão do amigo No momento que Deixa eu tirar minha câmera daqui galera Pra vocês verem Opa, vou me afastar aqui ó No momento que É... Esse carregando Sumir galera Vai dar uma tela preta agora Na hora que esse carregando sumir Tá aqui né? Tá aqui ó Tá aqui ó Aqui Isso aqui Tá? É... Olha lá Sumiu Beleza Aí a gente vai e clica pra entrar Na sessão de um amigo Que esteja jogando GTA Online Tá bom galera? Nesse momento aqui Não precisa ter modo de mira Nem nada do tipo O Xbox One tem aquele delay De mensagem de alerta Tá bom galera? Olha lá ó Só foi eu falar E não deu certo né? Não foi corretamente Tá bom? Mas eu vou dar um joy no Scott aqui Ele tá numa sessão aí também Tá até comigo aqui no grupo Não importa o amigo Tá bom galera? O importante é que É... Você tem um amigo pra entrar na sessão Ó Cliquei aqui Tem modo de mira diferente Mas não importa Tá bom galera? Isso não afeta em nada Não precisa É porque a rapaziada Tá testando aí os glitch aí E pra acertar alguém aí Com a mesma mira Tá difícil Tá mais fácil acertar com mira diferente Que toda hora os jogadores mudam as miras né? Mas vamos lá Cês viram que apareceu a imagem Né? Da nossa personagem lá No meu caso É a minha personagem feminina Enfim galera É... Nesse momento aqui A gente precisa aparecer no limbo Pode acontecer Três coisas né? Ó Aparecer no limbo Beleza É isso que a gente precisa O limbo pra gente cair no limbo Se não acontecer isso Você pode ficar infinitamente aqui Vai dar um erro Tá? E você pode ficar numa tela preta infinita Que é um erro também Tem que acontecer isso daqui ó Tá vendo? Cair no limbo Tá? E aparecer na sessão Do meu amigo Deixa eu ver que sessão que eu vim parar Do Scott mesmo Tá bom? Então enfim Agora a gente vai lá Para a nossa Arena War Tá bom galera? Eu vou pegar um carro de rua E vou ir pra lá Tá bom galera? Então chegando lá Eu volto com vocês Pessoal Então aqui é o seguinte A gente vai entrar agora No carro Que a gente vai perder Tá bom galera? Que é esse RH8 aqui Tá? E vocês vão ver como A gente tá bugado A gente anda com o carro aqui dentro Tá bom galera? Agora a gente vem em direção A oficina E o carro vai sumir Tá? Beleza? Show Agora a gente vem no gerenciamento De vaga Tá? Vai vir aqui Setinha pra direita E tá vendo que ele sumiu Agora eu vou pegar Vou selecionar ele E vou selecionar O carro que eu quero duplicar Do lado Para trocar Um pelo outro Tá bom? E olha só Duplicou E olha o nome Que tá nesse Easy aqui galera Tá vendo? Esse Easy que tá aqui Na minha cabeça Tá vendo? Lá no gerenciamento Lá ó Está escrito RH8 E no outro É o Easy mesmo Então a gente vai vir Nesse aqui E vamos fazer um bugzinho Pra sair com ele Pro lado de fora Tá bom? Então é esse aqui Que tá aqui atrás Tá bom? Vamos entrar aqui Vamos levantar O nosso celular Deixa eu ver se minha imagem Não tá atrapalhando Não tá Vamos vir aqui Em jogar serviço rápido Atividades Queda de braço Qualquer uma Entrar sozinho No momento que a gente clica A gente é expulso De dentro da Arena War Não tem outro jeito Tá galera? Não sai Pronto Agora a gente levanta O celular de novo Vem aqui Clica no golpe do justo final E cancela Aí para de buscar O serviço e pronto Tá bom? Galera Já era Agora é somente Muito fácil galera Muito fácil Já arrebenta no botão de like Tá funcionando mesmo Tá? Topzera Não apareceu pra chamar o centro De operação móvel A gente vai chamar o centro De operação móvel Desce do carro Agora Agora aparece Tá bom? Isso acontece Tá bom galera? Ah irmão Não aparece o centro De operação móvel E agora? Pelo amor de Deus Calma Desce do carro E vai aparecer a opção Tá bom? Agora a gente vai lá salvar Beleza? Vamos lá Pessoal aqui Não Aqui tá vazio Tá? Mas não precisa Tá vazio Se tiver um carro aqui Normal Ele vai parar Lá no lugar Daquele RH8 Que a gente bugou O meu tava vazio Porque eu tava vendendo Os carros E ficou vazio Mas não importa Mesmo contando cheio Ou vazio Vai salvar o carro Do mesmo jeito O importante é que a gente Coloque esse carro Que eu coloquei aqui dentro A gente coloca ele aqui E pronto Vai salvar o carro duplicado Tá bom galera? Agora eu vou voltar lá na arena Só pra mostrar pra vocês Que agora não tem mais Aquele like Aquele like pra dar aquela fortalecida No canal Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau